Já cantaram com o Quarano Bebo Clone Detra deram band Esse louco que foi a partir da cama, ué Não tens razão, ué Até o Nehru fez amor no chão, ué E assim pensas em fazer o que, ué? Eu vou criar mesmo uma vibe O DJ tem que tocar mesmo, ué O mundo inteiro tem que saber mesmo bem, ué Tipo como? Tipo ué Você controla só o que eu vou fazer, ué Vai fazer o que, ué? Eu controla só, ué Controla Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus, pra dormir de pé Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus, pra dormir de pé Pra dormir de pé A mãe Que ela é da memo, pai Que ela é da memo, afo Que ela é da memo, inoce Vamo lhe da memo Vamo lhe da memo Vamos lhe dar, vamos lhe dar, sué E tem que lidar, mãe Vamos saber Vamos saber Antiguidade é o posto Vamos saber Ai meu Deus Vai dormir DP A CIDADE NO BRASIL